Olá! Estamos novamente aqui no Caminho do Rosário, começando nossas atividades do dia aqui em Aparecida. E agora aqui no Caminho do Rosário também tem essa novidade que é o trem, o trenzinho hoje está custando R$10,00, né? Hoje e nessa época. Ele vai numa velocidade boa, né? E agora aqui no Caminho do Rosário. E agora aqui no Caminho do Rosário. E aí E aí